Aaaaaah! Tchau, tchau. . . . . . . . . . Cepado de bagulho que não presta, como assim? Cadê o GP? Infelizmente meus viewers não gostam do meu GP, então não tem porque eu ficar jogando. Minha alegria não importa, estamos aqui pra pagar as contas, então se a gente não consegue pagar as contas, não tem porque ser feliz. Porque morto, você não pode ser feliz. Então vou viver para ser feliz outro dia. Não, não tem porque isso não existe. Vamos embora! O que você quer fazer? Eu vou embora. O que você quer fazer? O que você quer fazer? O que você quer fazer? E aí Cara, o Caio parou de jogar LOL porque eu era o melhor GP do que ele. Cara, você quer aprender o combo do dia? Eu vou te ensinar o combo do dia. Abre o canal aí, no chat. Digita exclamação mestre. Quando você digita exclamação mestre. Nossa ilha está além do seu controle. Boa, empurrando o cara para longe. Parabéns. Perda a primeira vez sobre a minha pele... Vou te ensinar o meu caminho... Veja o seu controle. Poderá estar aqui e,eschante. Eu vou te ensinar o seu controle. Vamos ter antes. Vamos ter antes de estudar o seu controle. ..que söm vezes dentro de mim. Você vai ter o seu controle. Vai te ensinar o nosso controle. Tsighto, não dá pra fazer o seu controle. Nossos instintos são extremamente... É que eu vou me matar, mas... Eu vou me matar, mas eu vou me matar... Eu vou me matar, mas eu vou me matar... Eu vou me matar... Eu vou me matar... Eu vou me matar... Nossos instintos são extremamente... Eu vou me matar... Eu vou me matar, mas eu vou me matar... Eu vou me matar... Eu vou me matar... Deixa a wavezinha pra tu aí... Eu vou me matar... 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 E aí Eu posso fazer rapidez nesse jogo, não é ruim. Não é ruim. Mas eu não tenho gold ainda. Eu tenho que vender tudo. Como eu estou muito forte, eu posso fazer isso aqui agora. Mas esse jogo aqui, depois eu tenho que trocar pela Tab Ninja de todo jeito. Nossa ilha está além do seu controle. Peraíba que eu tenho que fazer. É muito bom. Então, para eu perder os inimigos. Bem, eu vou fazer o meu caminho. Peraíba que eu tenha que ter o meu caminho. Eu vou fazer o meu caminho. Eu vou fazer o meu caminho aqui. É isso aí. Eu vou fazer o meu caminho. Eu vou fazer o meu caminho aqui. Vamos lá. 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 Vamos lá.